Desculpa por te amar, barbie Hoje eu ligo pra ti Já me dizes que não sentes nada Que estás open sem desistir Mas baby Desculpa por te amar, barbie Eu sei que errei e falhei Mas tu és a minha vida Desculpa por te amar, barbie Eu sei que errei e falhei Mas tu és a minha vida Mas tu és a minha vida Não me deixa beber Não me deixa molher Os meus erros apagaram os meus peitos Eu e tu ainda somos perfeitos Eu errei, isso eu não posso mentir Mas acredita que nunca ainda te quero pra mim Eu sou humano, tô sujeito a errar Acredita, já não vou te magoar Viver sem ti eu não vou aguentar Por causa do erro aqui queres me deixar Desculpa por te amar, barbie Eu sei que errei e falhei Mas tu és a minha vida Desculpa por te amar, barbie Desculpa por te amar, barbie Eu sei que errei e falhei Mas tu és a minha vida Não me deixa beber Não me deixa molher Não, não, não